Mais uma bela questão aí pessoal. Olha lá que legal, página 38 do volume 5, exercício 47 da Federal do Rio Grande do Sul. Os lados do quadrilátero da figura a seguir são os segmentos das retas y igual a x mais 2, y igual a menos x menos 2, y igual a menos 2x mais 2, y igual a 2x menos 2. Dá até pra dizer quem é quem, né? Certo? O cara que é com o maior número é a maior inclinação, certo? Então o 2 ali deve ser esse cara aqui, essa reta aqui, a equação dessa reta aqui sem dúvida é o 2x menos 2. A que está menos inclinada e ainda é positiva é essa aqui, menos inclinada. Então o fio circular é menor, é aquela ali, é o x mais 2. E essas duas então estão se encontrando aqui, né? Concorda comigo? Se eu quiser saber que ponto é aquele, ó, basta eu igualar as duas e eu vou descobrir qual é o x pra aquele ponto. Aí eu posso depois também descobrir qual é o y naquele ponto, certo? E essa figura ali é pra quê? É um triângulo base sobre 2 e a altura vai ser o y, ó, tá vendo aquele ponto ali, ó? Esse que vai ser a altura e a base. A base eu descubro, eu vejo que x é esse, vejo que x é aquele e consigo ver a distância entre um x e outro, né? Consigo determinar quem é então. Parece até que o triângulo de baixo é igual, né? Eu não vou acreditar nisso, eu vou fazer a conta pra ele também, mas parece que é igual. Mas vamos lá então, o primeiro passo é determinar aquele ponto ali. Eu descobri que era a intersecção entre essas duas. Nada mais justo escrever que y é igual a y naquele ponto, os y são iguais. Então ficou que x mais 2 é igual a 2x menos 2, mais passa pra lá, menos, menos passa pra cá, mais. 2 mais 2 é igual a 2x menos x. x igual a 4, ó, que beleza, descobri esse cara aqui, ó. Pode jogar tanto numa quanto noutra que tu descobre o y, porque assim eu vou descobrir a altura do triângulo de cima. Vou substituir na primeira, que é mais simples, que y é igual a x mais 2, y é igual a 4 mais 2 e y é igual a 6. Boa parte do serviço já foi feito, já sei a altura do triângulo de cima, 6. Só falta descobrir quem é esse x e quem é esse x pra saber a base. Aí eu posso fazer base vezes a altura sobre 2. Eu vou pegar aquela equação ali, ó, e vou botar no lugar do x, no lugar do y, 0, né? Concordam que no eixo x, o y vale 0? Aí se eu botar no lugar do y, 0, eu descobro o x, ó. Quem era mesmo? Essa aqui que é a mais inclinada, é aquela ali. Então, y é igual a 2x menos 2. Como está cortando o eixo x, o y vale 0. Menos, passa pra cá, mais. Está multiplicando, passa dividindo. Descobri o primeiro x que eu precisava. 1. Esse cara ali é 1. Só falta descobrir o outro. Vou pegar a outra equação, que é a menos inclinada, da reta de cima. e y é igual a x mais 2. E vou botar 0 para o y, porque está passando pelo eixo x. Mais, passar pra cá, menos. Descobri aquele ponto ali, ó. É o ponto menos 2. Já dá de calcular a área de cima, né? Certo? Eu também já tenho a base do de baixo. Ó, que tem uma base do de cima e a base do de baixo. Se eu confirmar que esse ponto aqui é 6, né? Mesmo 6, aí eu calculo a área de 1 e multiplico por 2. Só que eu estou com medo. Vai que não é, né? Como é que eu vou descobrir quem é esse ponto aqui? Igualando as duas equações que se cruzam. Ou seja, as com o eixo integral negativo. Tudo bem pra vocês? Vou fazer aqui, ó. Então vai ficar y igual a y. Não é um menos, não. Ficou menos x menos 2 igual menos 2x mais 2. Menos 2x passar pra cá, mais 2x. Menos 2 passar pra lá, mais 2. Ficou x igual a 4. x igual a 4. Realmente faz. Então é, né? Então, ao que tudo indica, ó. É exatamente igual mesmo, percebeu? E reproduci ele contigo. Pra achar o y, pra garantir, vamos pegar a queda que é mais simples. y igual a menos x menos 2. y igual a menos 4 menos 2. Menos 6. Fechou? Os caras são iguais mesmo. Então, pra calcular a área da figura, área igual base vezes altura. Só que como são dois triângulos, vezes 2. Cancela. A igual base dos triângulos. 3, né? Aqui tem 1, aqui tem mais 2. Ao todo 3. Cuidado com isso. Imagina perder um bom agora. E aqui? 6. 3 em 6? 18. Ele não falava em unidade, né? Então vamos fechar aqui na perna. 18 unidades de água. Certo? Uma questão boa, cara. Uma questão muito boa. O cara que ele tá muito fera já na parte de geometria analítica, né? Pra matar a questãozinha. Tá? Nenhuma questão boba até agora não, galera. Tô muito orgulhoso. Só questão interessante pra vocês pedirem. Isso é um ótimo sinal. Vamos pra próxima. Que ainda resta a pena. Tchau.